E aí, meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson, sejam bem-vindos à 9ª parte da sede Gameplay de Castlevania, 64 de Nintendo 64. E bom, pessoal, no vídeo passado a gente concluiu a Castle Center, né? Derrotamos um monte de boss aí depois de um baita sofrimento. E aqui no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade. E vamos jogar aqui a área Tower of the Cruiser, né? Então, sem muita conversa, vamos aqui, né? Vamos dar um dos nossos polímpicos. Aqui já spawnam a bendita Mendoza Red só pra te derrubar. Tem que tomar bastante cuidado com isso. E o objetivo aqui é subir a torre, tá? Vai ficando dando voltas aqui por ela. Tem esse slowdown aí tenebroso. Isso não é coisa do emulador, tá? Isso é problema do próprio jogo. O jogo só fica com problema de desempenho. Isso acontece até mesmo no próprio Nintendo 64, tá? Então, de fato, não é problema no emulador. É problema no jogo, lembra? De performance, né? Meu Deus do céu, hein? Acho... Meu filho, não se decide se quer agarrar no negócio ou quer pular diretamente na plataforma, né? Minhas medusas regem aí em cima, cara. Pra encher o saco. Daquele jeito, ó, os morcegos. Cuidado com os morcegos. Sai, meu filho, saia! Meu Deus, cara. É a terceira vez que eu tô tentando gravar, tá? Primeira vez eu consegui até concluir a fase de boas. Mas, infelizmente, o telefone ficou caindo 500 mil vezes. Meu Deus do céu, como se ela atiram, né? O telefone acabou caindo 500 mil vezes e acabou dando influenciada no áudio, tá? Então, eu tive que reagravar, né? E na segunda tentativa, a gravação simplesmente encerrou do nada e corrompeu o vídeo, né? Infelizmente, o vídeo na guia em pleno não tava fluindo nada, né? Não tava saindo do começo, né? Tamos aqui pela terceira vez tentando passar desse negócio aqui, né? Vamos lá. Como eu falei, não é tão difícil, é uma fase até que rápida, né? Mais sessão de plataforma, né? Porque sim. Cuidado, cuidado. Muito cuidado ao sniper, meu irmão. E as medusas red pra encher o saco. Lá vem outra. E aí, plataforma, você não vai spawnar, não? Spawna aí, please. Aqui tem um save. Obrigado, Deus! Pronto. Já posso morrer em paz, né? Salvo aqui, pronto. Pronto, aqui não tem mais nada com que a gente se preocupe. Só que as plataformas ali, aqui tem... Esses espinhos aqui. Aqui é só ir pulando desse jeito, nessas fendas que tem pelo chão, que os espinhos não lhe causam dano, tá? Só se você ficar parado em cima da fenda aí, sim. Você toma uma espetada por baixo. E aí sim, você toma dano, né? Aqui tem esses dois itens, hein? Um penhozinho pra gente. Caramba, hein? Caramba, hein? Tá demorando, né? Vamos lá. Vamos de boinha. Caramba, essa travada aí, meu irmão. Essa travada aí. Não vou voltar pra salvar, né? Pra não precisar coletar aquele negócio ali de novo, né? Pronto, agora vamos subir, né? Isso. Aqui é só sumir, irmão. Uma torre mesmo, de fato. Aí tem essa porta aqui, ó. Que ela tá fechada. Aqui a gente precisa de uma chave, tá? Essa chave, ela fica lá em cima. Eu disse na primeira tentativa de gravação. Eu disse que a chave... Eu não sabia onde encontrar, mas ela fica lá em cima, cara. Literalmente no final da fase. E eu sinceramente não lembro o que é que tem ali, tá? Não sei se eu volto pra tentar abrir ali. Pra mim ver o que é que tem lá. Vamos jogando aqui de boinha, né? Se eu ver que o vídeo vai ficar curto. A gente desce e olha pra ver o que é que tem, né? É, tá bom. Aqui a gente encontra um bullskeleton. E pra quem não sabe, ele não morre, tá? E fica caído no chão ali, mas depois ele retorna, né? Então, de fato, ele não morre. Passo pra cá. Mais plataformas móveis, né? Porque sim. Aí fica aquela dúvida, né? Se eu desço ou não pra mim tentar abrir aquela porta. É o rolê que eu tenho que fazer pra... Pra chegar até aqui, né? E aí, Rashi? E aí, meu filho? Vira, meu filho. Minha nossa senhora. Tanto que eu caí. A câmera também não ajuda, né? Bom, pessoal. Estamos aqui de volta. Mais uma vez. Nossa senhora, meu irmão. Quase, hein? E a tanada medusa enchendo o saco. O safado do Bonnie Piller atirando ali. Sniper, né? Nossa senhora, meu irmão. E é que eles têm que pular certinho, tá? Vão pular aqui, ó. Senão o Rashi acaba batendo o cabeção no teto ali em cima. Na plataforma de cima. E não alcança aqui não, tá? Ele cai. Cai mesmo de maduro. Pronto. Passa pra cá. Toma. 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 Vamos ver o que é que tem aqui, né? Ah, é aqui que fica a danada da chave, ó. Ó. Aí você se pergunta que lugar que... que você vai descer pra utilizar essa bendita dessa chave. Você vai descer um monte, meu irmão. Seis minutos de vídeo. Acho que aqui já é o final da fase, né? Tem um portão aqui, né? Provavelmente ele não vai abrir, né? Cara, não sei se eu desço pra não tentar abrir aquilo, não, meu irmão. Vamos ver aqui. Acho que aqui já é o final da fase, né? Caramba, o vídeo vai ficar extremamente curto, cara. Simples assim. Aí o enraço levanta e já toma outra, né? Não, não tomou não. Maravilha. Passo pra cá, peraí, o que é que tem ali? Ah, aqui tem outro portão, ó. É um baita de um rolê, viu? Aí ele já é o final da fase. Tá com sete minutos de vídeo, cara. Eu não sei se eu vou descer pra me olhar, não, cara. Vamos ver, vai. Pra o vídeo não ficar muito curto. Vamos ver o que que tem lá, né? E aí vocês criam danada. Caramba, hein? Pula aqui, saltinho de fé. Mais outro salto bem aqui. Acho que é bem aqui, cara. Vai ficar de olho, hein? Cuidado, cuidado. Meu Deus do céu, cara. E aí, câmera? Você não vai nos ajudar, não? Não! Aí. Passo pra cá. Isso. Vou salvar, vai. O que que a gente vai perder com isso, né? Conseguimos primeiro descer, né? Vamos subir agora de novo. Vamos ver se é aqui, né? É aqui. A gente conseguiu descer aqui, né? Vamos ver se dá pra abrir. Realmente abriu. Vamos ver o que é que eu vou usar a guarda aqui, né? Ó, tem mais status aqui. Ah, cara. Aqui tem de cura, cara. Cruz. Vamos pegar, vai. Isso aqui. Minha nossa... Paravilha, meu irmão. O jogo indica que é pra você correr pra ali, mas não mostra que tem buraco, né? Mas tá bom. A gente aceita, né? Bora lá, né? Tem todo esse sacrifício pra fazer todo esse desvio aí. Embora eu descer pra gente ver, né? O que é de recompensa pra nós, né? E aí, câmera? Caramba, hein? Hum. O que que isso aqui faz, hein? Meu Deus do céu. Piso... Um piso invisível. É isso aí, irmão. E aí, nós estamos na unha? Nós estamos na unha, meu irmão. Meu Deus, eu tô voltando tudo, cara. Só vai, hein, Ash. Só vai, meu filho. Ignora tudo e todos. Vai lá, filho. Vai lá. Meu Deus do céu. O bicho é sniper, meu irmão. Sinto muito. Mas HP aqui eu não vou usar, mas... Beleza. O filho de uma Ego deu um set-step, cara. Maravilha. Uma hora a gente acha a saída daqui, irmão. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui de volta. Mais uma vez, né? Lá de baixo. Cara, eu não faço ideia o que esse item especial faz, cara. Só vou dar uma olhada no final mesmo. Meu filho, você vai me deixar em paz, não. É sério. Vai, Ash. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Corre. Caramba, é sério que a gente desce tudo, meu? É sério que eu... Cara, pelo amor de Deus, né? Tá bom. Como é que eu pulei ele, então, né? Tudo bem, né? Caramba, né? Baita rolê pra pegar esse item aí, né? Ah, não reclamo, não. O PRN é sempre bem-vindo, né? Passo pra cá, né? Tem um danado, um bullies-keleton. Tem aí, sniper, né? Porque sim. Toma. Toma. Passo pra cá. Experta aqui. Isso. Isso. Acerta um bicho aí, que é pra ele não... Vem te incomodar, né? Sobe ligeiro aqui, porque aqui vai spawnar morcego e medusa, né? Passa pra cá. Ligeiro. Toma. Eu acho que até triste mesmo, com esse HP baixo aí, né? Só vai, filho. Nossa, como que isso me acertou, né? Tudo bem. Pra nós conseguirmos passar da fase. Sofrido. De forma desnecessária, né? Mas tudo bem. Passamos. Chegamos a Room of Clocks, né? Nossa querida Clock Tower, né? Aqui aí, a gente vai pegar tudo que a gente tem direito, porque sim, né? Que a gente merece. Nós estamos atrás de recompensas. Isso aqui quebra, não. Só tem o nosso pergaminho aí, né? Um machado. Não quero machado. Água benta. E um monte de nada, né? Vamos aqui salvar o jogo e encerrar o vídeo por hoje, né? 14 minutos de vídeo. Foi bem mais curto que o vídeo passado, né? Mas tá de bolso. Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.